Vale a pena saborear o que o dia tem de mais gostoso Viver cada momento, sempre um mundo novo Nessa quinta, no Del Moro, tomate misto, R$ 5,99 o quilo Abóbora cabotiá, R$ 1,99 Peterrapa, R$ 2,99 o quilo Laranja pera ou repolho verde, R$ 2,79 Super hiper oferta, ovos vermelhos surde, cartela com R$ 30,00, R$ 7,99 Del Moro, todo dia, seu